Os produtos todos vão ficar caros da maneira como eles estão. Essa decisão do Comitê de Política Monetária como subordinado ao Banco Central, ela não surpreendeu a ninguém, todos os especialistas e até mesmo o governo federal, mesmo fazendo aquela pressão toda, já sabia que a taxa Selic, que é a taxa base de juros, iria se manter em 13,75% pela sexta vez seguida. Então, não surpreendeu absolutamente ninguém. O Copom emitiu uma nota logo depois, dizendo que decidiu manter esse patamar da taxa básica de juros, da taxa base, por causa das incertezas do arcabouço fiscal. A gente sabe que o arcabouço já está sendo negociado nos bastidores com o parlamento, com a ala política e a ala econômica do governo. Mas, até o momento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não divulgou de fato como que vai ser feito esse arcabouço fiscal. A gente sabe que ele quer prevenir, gerar expectativas no mercado financeiro ou mesmo trazer um impacto negativo para o mercado financeiro. Só que o Copom, o Banco Central, utilizou esse argumento de que não sabe o que vai acontecer com o arcabouço fiscal para manter esse patamar. Uma outra justificativa do Copom é que a inflação no mundo inteiro está bastante alta e alguns bancos dos Estados Unidos acabaram falindo. Então, esse conjunto de situações impactam negativamente na economia, segundo o Banco Central, e essas incertezas do futuro da economia do Brasil podem, então, ter justificado esse patamar de 13,75% da taxa Selic. O Copom justificou que a taxa está alta justamente para controlar a inflação. Claro que o governo federal não gostou nada disso. O ministro-chefe da Casa Civil disse que o Banco Central fez um desserviço para a população brasileira porque os juros altos corroem o poder de compra dos brasileiros. E aí, na visão de Rui Costa, essa tentativa de controlar a inflação acaba sendo frustrada porque se não tem dinheiro para comprar, se o poder de compra dos brasileiros diminui, então a inflação aumenta de qualquer jeito. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preocupante manter a taxa Selic nesse patamar de 13,75% mais uma vez. Agora, o governo federal espera a volta de Lula da viagem que ele vai fazer à China nos próximos dias para divulgar o arcabouço fiscal na tentativa de, na próxima reunião do Copom, a taxa base seja desacelerada.